Oportunidade de qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho. Hoje, na cidade mineira de Governador Valadares, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de mais de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego destinado aos beneficiários do Brasil Sem Miséria. Um milhão de vagas do Pronatec são destinadas a esse público. Depois de um curso de técnico em planificação, Antônio deixou de ser auxiliar e conseguiu uma vaga de padeiro. Eu consegui, do curso, aprender muitas coisas, né? Por exemplo, os padramos dos produtos. Os produtos têm que sair com os padramos, né? De um para o outro ser aquele mesmo. Não pode mudar, certo? E aí foi aonde que eu consegui mostrar para o patrão que eu tinha condições, entendeu? De ser um padeiro confeiteiro. Assim como Antônio, mais de 1.200 alunos receberam nesta segunda-feira em Governador Baladares o Certificado de Conclusão dos Cursos do Pronatec. A cerimônia de formatura contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Esse é o caminho da transformação do nosso país. Pensa bem, o que vai levar a gente, cada um de nós, para um futuro, a coisa que é o patrimônio que nós carregamos conosco para onde nós formos, chova ou faça sol, a educação. Por isso, para vocês que se formaram hoje, eu quero dizer uma coisa, não para, continua sempre buscando novos cursos, porque é isso que garante a diferença e que vai garantir a diferença entre uma nação rica e uma nação pobre. Os cursos fazem parte das ações do programa Brasil Sem Miséria e tem o objetivo de dar capacitação profissional e ajudar a população de baixa renda a conquistar melhores vagas no mercado de trabalho. O público prioritário para receber os cursos são as famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nós estamos comemorando hoje, com a formatura de vocês, dezenas de outras pessoas se formam em todo o Brasil, 930 mil pessoas do Cadastro Único se formaram pelo Pronatec. A presidenta Dilma tinha assumido o compromisso de um milhão até dezembro de 2014. Nós vamos já conseguir um milhão, presidenta, o mês que vem. Em pouco mais de dois anos, desde que foi criado, em 2011, o Pronatec já tem quase 6 milhões de matrículas, em cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional. Até o final deste ano, a meta é alcançar 8 milhões de matrículas em todo o país. O Pronatec me ajudou muito, pois foi um meio no qual me ajudou a conseguir meu tal primeiro emprego que me beneficiou muito. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a duplicação da BR-381, rodovia que passa pelo município de Governador Valadares. Além de duplicar ela aqui, a gente vai garantir o acesso e a travessia da estrada para não prejudicar a população valadarense. Obrigada.